Você já pensou no quão valioso é ter um endereço, um nome e número de rua que conta para os outros onde só você mora? Pois é, mas nem sempre funciona assim. A Avenida Independência em Goiânia era moradia de quem não tinha para onde ir. E na correria da cidade, muita gente talvez não perceba quantas pessoas sobrevivem assim. Segundo a Secretaria de Assistência Social, pelo menos 500 pessoas dormem e acordam em calçadas da capital todos os dias. E a história que eu vou te contar hoje é de gente que não quis essa vida mais. Dois ex-moradores de rua que agora têm endereço é aqui no Papilom Park, em Aparecida de Goiânia, a casinha deles. Não é bem deles ainda, é um barracão alugado, simples, mas com formas de conquista. Estou aqui com a Cristiane, com o João Batista, os filhos deles. E o João Batista morou por oito anos, João, oito anos na rua. A Cristiane acabou ficando dois anos morando na rua também. E hoje eles estão aqui em família, tem um teto para morar, não é isso? E estão batalhando, né? Estamos batalhando aí, que Deus é maravilhoso. A gente nunca pode deixar de crer, deixar de ter fé. Que o que Deus fez na minha vida e do meu esposo foi uma obra muito grande. Graças a Deus até hoje está fazendo, em nome de Jesus. O destino do João Batista era Brasília. Na ida, ele parou em Goiânia e dormiu por três dias na Avenida Independência. E lá, também na rua, estava a Cristiane, jogada ali pelas circunstâncias da vida. No Maranhão, ela se envolveu com amizades ruins, usou drogas, perdeu o rumo. E veio parar em Goiânia por vergonha de encarar a família, diante do que ela tinha se tornado. Um foi a salvação do outro e a força para sair dali. Hoje nós somos pessoas melhores, somos da igreja, graças a Deus. Todo mundo gosta da gente, as pessoas que a gente encontra. E estou com a minha família, com meus filhos, que meu filho não estava comigo. Hoje ele está estudando, que ele nunca tinha estudado. Começou a estudar agora, com cinco anos já. Essa benção que Deus botou na minha vida. Hoje eles pagam o aluguel e vivem com os filhos com o dinheiro que o João Batista consegue, vendendo bolos de pote e quitandras. Ele só tinha 60 reais no bolso e usou tudo para começar a comprar os ingredientes. A pequena Vitória, de dois anos, não tem esse nome à toa. Agora o sonho é o casamento. Eles vão participar de um casamento comunitário no dia 1º de julho, mas ainda não tem nem o bolo para comemorar. Estão tentando conseguir também o vestido da noiva e uma passagem para a irmã dela vir de Palmas acompanhar o casamento. Pelo menos a sandália Cristiane já tem, gente. O João Batista foi até uma loja e conseguiu parcelar de 20 em 20 reais. Trouxe de presente para ela e mostrou orgulhoso que terminou de pagar agora. Aí o terno eu já ganhei, mas graças a Deus, aí as alianças, eu vendendo bolo no pote, aí eu comprei as alianças. Eu mesmo que fui lá, o cara veio aqui, entregou em casa. Se conseguisse uma festa, não precisa ser aquela festa, se conseguisse pelo menos um janto, um almoço na igreja, quando a gente está hoje. Um bolo. Um bolo, né? Com a pessoa casada. Todo casamento tem um bolo, tem? Tem um bolo. A gente vai marcar para sempre, uma festa lá, nós vamos ser na igreja, porque a gente vai casar no comunitário. Aí depois o pastor vai fazer aqui na igreja, uma benção aqui na igreja. Então nesse dia da benção, se alguém quiser doar um bolo, a gente fica agradecido.